Aleluia Glória a Deus Aleluia a Deus A nossa confiança Ela não tem que dar A nossa confiança Ela tem que ser baseada Especificamente, primeiramente Do Senhor Aleluia Glória a Deus Porque o momento que nós temos A confiança é alguém Que faz o mesmo ponto que nós fazemos Que tem os mesmos desenhos As mesmas limitações Nós vamos puxar Nós vamos decepcionar Glória a Deus Chegar até o ponto De apontar a fé Você talvez Conheça alguém Que passou por esse momento De ouvir a palavra do Senhor De estar na presença do Senhor De estar buscando ao Senhor Mas a palavra do Senhor Ela não ficou enraizada Aleluia a Deus Porque a palavra de Deus Porque a palavra de Deus Ela tem que estar enraizada Dentro do nosso coração Glórias Aquilo que sai na bola Vai tomar ventre Vai tomar chuva Tempestade Vai balançar Mas sai mais rápido E quando sai mais rápido Não há tempestade Não há luta Não há dificuldade Que vem a tirar A presença do Senhor Aleluia a Deus Aleluia a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus.